A gente apela para quem está nos ouvindo, quem está em Brasília, quem porventura estiver no Rio de Janeiro, São Paulo, e compareça de verde e amarelo. Nossa verdadeira fé, a nossa fé é na ordem e no progresso, a nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo, vamos mostrar as nossas bandeiras, vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito, mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. A manifestação, a cor escolhida para o protesto foi o preto. A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade, fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a casa da Dina, mas a polícia militar montou barreiras nas entradas do setor de mansões do Lago Norte, e ninguém passava. Bolsonaro convocou a população para ir às luzes neste dia 7 de setembro vestidos de verde e amarelo. Nós, estudantes, chamamos os brasileiros e brasileiras para ir vestidos de preto, em luto e em luta pela Amazônia, pela educação, pelo Brasil. Vamos mostrar no dia 7 que patriota não é aquele ou aquela que bate em continência a bandeira americana, enquanto desmonta o Estado Nacional, desde a educação até o meio ambiente. Patriota de verdade são os estudantes, os trabalhadores, o povo brasileiro, que lutam incansavelmente para construir um país plural, democrático, soberano e desenvolvido. Desde o dia 7 de setembro, os caras pintadas voltarão. Vamos defender o Brasil e o povo brasileiro. É por isso que no dia 7 de setembro, o tsunami da educação vai para a rua mais uma vez para conquistar a verdadeira independência do Brasil.